Começou o Hashtag Educa, a nossa live sobre educação aqui no Facebook da Multirio. E eu inicio a live de hoje com a pergunta, é um assunto delicado. Você sabe identificar crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica na escola? E você sabe lidar com esse problema? Marque seus amigos, marque todo mundo que tem esse tipo de dúvida, professor, pai, vizinhos, todos os familiares que têm essa questão. Como avisar, como notificar, como lidar com a criança que sofre maus tratos? Como a escola consegue visualizar isso e ajudar essa criança? Então marque seus amigos na nossa live, Hashtag Educa, curta, compartilhe, comente, mande suas experiências, mande suas perguntas, porque hoje a gente vai tratar desse assunto delicado. E para conversar com a gente, eu trouxe a Ana Lúcia Barros, que é assessora da Subsecretaria de Ensino da Secretaria Municipal de Educação aqui do Rio de Janeiro. A Ana Lúcia, ela ajudou a implementar, a criar, né? Ela foi responsável pela criação do Comitê de Monitoramento e Acompanhamento de Casos Suspeitos ou Confirmados de Violência contra Crianças e Adolescentes na Rede Municipal de Ensino do Rio de Janeiro. Por isso, não deixe de participar. Conte sua experiência, traga para a gente as suas questões, porque hoje a gente tem o auxílio luxuoso da Ana Lúcia aqui para tirar essas dúvidas. Obrigada, Ana Lúcia, pela participação. E eu começo com a pergunta, como funciona esse comitê? Bom, o comitê, ele atua no nível central na Secretaria Municipal de Educação e nos níveis regionais. Em todas as coordenadoras regionais de educação, que são 11, tem um comitê regional. Ele é composto por professores, psicólogos e assistentes sociais. E esse comitê, ele atua para que os casos identificados nas escolas sejam notificados ao comitê que faz a interface com outros órgãos de proteção. O primeiro órgão mais próximo que a gente tem comunicado é o Conselho de Tutelar. Para proteger essa criança e os casos notificados, o acompanhamento é feito para esse comitê também. O que foi feito? O que o órgão fez? Que andamento está isso? E imediatamente também a escola pensar em que, junto com o comitê, o que eu posso fazer pedagogicamente no espaço escolar, que não dependa de outros órgãos de assistência, de saúde, mas que eu possa também já ali proteger essa criança, já ali garantir ela bem-estar, segurança e proteção. Violência doméstica, maus-tratos, independe de classe social e de rede, pública ou privada. Então, se na sua rede particular ou na sua escola, você obviamente não tem essa infraestrutura do comitê, aproveite essa experiência como uma inspiração para que você possa desenvolver alguma ação nesse sentido e ajudar as crianças. Ana, como que a gente pode identificar, como que o professor pode identificar um maltrato, uma violência? A gente visualiza isso na agressão física, talvez, mais fácil. Mas como é que a gente identifica isso? Pois é, Flávio. O que acontece é que, quanto mais o professor, a escola, os profissionais daquela escola estão mais próximo da criança, prestando mais atenção, mais próximo das famílias, tem maior diálogo, mais você vai identificando sinais. E uma coisa que a gente, que o comitê também tem obrigação de fazer, é formar os professores para identificar os sinais, porque não é tão simples. Nós, eu sou professora também, nós não fomos formados para isso. A gente já não aprende isso na faculdade. Isso é muito recente. Você tem 30 anos de proteção da infância, né? Você pensar no estatuto. Então, a gente está aprendendo a lidar com isso. Mas, é o que eu digo, por exemplo, violência física. Criança, quando cai, machuca o joelho, rala a canela, como eles falam, machuca o cotovelo, o queixo, outras áreas do corpo machucadas, partes do corpo queimadas, com marcas de ferro, marcas de... Então, é importante entender o que está acontecendo. E outras formas de violência existem, que também podem ser identificadas. Às vezes, a criança mais tímida, que fica mais receosa, que brinca pouco no coletivo, que arrisca menos. Quer dizer, tem outros. E, às vezes, também são muito silenciosas, né? Às vezes, você não identifica os sinais com tanta clareza. Então, eu acho que a gente precisa aguçar isso, estar próximo, olhar, sem julgar, sem pensar, porque a família... A gente não pode julgar. A gente tem que proteger a criança, mas entendendo que ela tem dentro de um convívio familiar. E ela tem o direito, um dos direitos da criança é o convívio familiar. Então, a gente tem que garantir isso o máximo possível. Só que, realmente, tem situações que essa família, ela, às vezes, quando uma mãe bate num filho, ela, por amor, acha que está fazendo melhor. O que a gente precisa é garantir a essa mãe, por exemplo, uma assistência também. Porque um trabalho pode ser feito com essa família para ultrapassar esse maus-tratos. Não é tirar a criança da mãe. Isso é o último recurso, quando realmente já se tentou. Então, é importante a gente ir conhecendo a família. Às vezes, um membro da família fala alguma coisa, que você já vai construindo ali uma ideia. E outra coisa, o diagnóstico final, dizer o que está acontecendo, não é papel do professor. Ele só tem que identificar. Eu acho que tem alguma coisa acontecendo com essa criança. E aí, ele vai com o microconselho tutelar. Aí, tem assistência social, tem psicólogos que vão ajudar a pensar esse diagnóstico, o que está acontecendo, e qual é a forma de solucionar. O que a gente está preocupado é com a solução. Como é que é esse preparo para o professor identificar? O professor recebe que tipo de instrumentos para ele poder visualizar isso? Na realidade, quem faz a notificação, notificação institucional, quem faz a notificação considerada é a diretora da escola, o diretor ou o diretor. Mas o professor, ele vai conversar com essa diretora, o que ele está achando. E a gente está fazendo... O comitê é recente. Ele começou a atuar esse ano. Ele foi criado no final do ano passado. Começou a atuar esse ano. A gente começa a fazer formação com os diretores de escola, para como usar. Tem uma ficha de notificação, precisa de alguns dados. E como usar essa ficha e como... E depois a gente vai começar a fazer também com os professores. Aí o professor é mais de identificar os sinais. Ele não precisa saber como ele vai notificar. Isso vai pelo do diretor. Mas ele precisa identificar sinais. Esse aqui, eu acho que está acontecendo alguma coisa. Começou efetivamente nesse ano de 2017. Quantas notificações até agora? A gente já tem 76 notificações via essa ficha. É uma ficha específica. Mas outras formas de comunicação existem. Qualquer cidadão pode procurar o Conselho Tutelar. O comitê, ele atua especificamente... Como ele é da Secretaria Municipal de Educação, ele atua especificamente para crianças matriculadas na rede pública municipal de educação. Mas você tem um vizinho, você tem uma situação, procura o Conselho Tutelar. É dever da sociedade, do Estado e da família proteger as crianças. Qualquer pessoa deve fazer isso. Existe uma questão que eu já visualizei nesse tempo de Multirio, que às vezes as crianças se expressam através dos próprios trabalhos escolares. Desenhos, é muito comum. Como que o professor pode olhar isso? Porque às vezes ela sofre, inclusive, violência psicológica, ao se cobrar tanto, enfim. Eu queria que você conversasse mais um pouquinho sobre isso. O que acontece? Os professores têm um apoio, a gente tem um lucro interdisciplinar de apoio pedagógico às escolas. Esse núcleo é composto por professores, assistentes sociais e psicólogos. Eu tenho uma dúvida, eu estou achando que tem uma insistência de algo que aparece sempre no desenho da criança, alguma coisa, que por que sem sempre esse desenho, por que isso sempre aparece no desenho? Eu posso procurar esse NIAP, chama NIAP na rede, porque as siglas pegam mais, né? Eu posso procurar o NIAP, que é o PROINAP, na própria CRE. Posso ter contato, olha, eu gostaria de conversar com a psicóloga sobre essa situação, gostaria de mostrar o desenho. Então, isso, entre profissionais, não tem nenhum problema, porque é sigiloso, são profissionais conversando. Às vezes funciona melhor do que conversar com uma outra mãe de aluno, conversar, porque aí você vai botando a criança, vai expondo, vamos conversar com os profissionais, vamos procurar o pessoal do NIAP, vamos procurar a CRE. A direção da escola sabe como fazer isso, e aí essa conversa pode ser esclarecer esse professor, que às vezes fica com receio, porque ele também não sabe, fala, não fala, isso aqui é esquisito, eu que estou vendo coisa. Então, ele tem que se sentir também, senão acaba sendo uma violência com o professor, então a gente tem que garantir que o professor também se sinta à vontade, se sinta tranquilo, para fazer o papel dele bem, que é de ensinar, mas proteger também. Você que está acompanhando aqui com a gente a live, não deixe de perguntar. A produção está acompanhando todas as postagens, está aqui exatamente para ajudar a resolver todas essas questões envolvendo, pelo menos a responder todas as questões que envolvem a violência doméstica. Os alunos, os pares, às vezes é um irmão, um primo, mas às vezes é o colega de sala, não tão pequeno, às vezes mais velho. Os alunos podem fazer essa notificação? Eles podem acessar a escola para que seja feita uma notificação? É, na realidade, entre pares, de idade, fica difícil. Até porque quando duas crianças da mesma idade brigam, você não vai dizer que teve uma violência. Agora, se você tem uma criança com um adolescente, com mais de quatro anos de diferença, aí você já pode dizer que ali também está havendo violência. Então, a escola também tem a obrigação de proteger a criança desse tipo de violência também. Agora, não cabe a criança. A criança e o adolescente, aí eu só falo às vezes criança, mas o adolescente, é importante a gente prestar atenção no adolescente também. Essa criança não tem obrigação nenhuma. A obrigação são os adultos que estão em contato com aquela criança. Então, acho que isso tem que ficar claro, é muito importante. É, porque às vezes tem um coleguinha que sabe que o outro apanha, sabe que o outro sofre violência psicológica e moral, e às vezes quer recorrer. Flávia, às vezes até tem a mãe de um outro aluno que é vizinha, procura a escola, porque ela sabe o que acontece. Às vezes, não só a violência doméstica, como abuso sexual, exploração sexual. E ela às vezes vem contar para uma professora, o que a professora deve saber? Olha, muito obrigada pela sua informação, eu vou procurar os profissionais para atuar. A senhora fique tranquila, que a gente vai fazer tudo o possível para proteger. E, realmente, notificar esse caso, contar o que você soube, porque a gente não pode desprezar uma informação, mas eu acho que aí depois outros profissionais vão fazer uma investigação melhor do que está acontecendo. A escola ficou mais sensível depois que essas fichas chegaram? Enfim, a escola ficou com um olhar mais sensível para essa questão? Na realidade, a gente fez esse uso da ficha, foi feito um piloto em 55 escolas da rede. E aí, esse piloto já mostrou um pouco o que funcionava e o que não funcionava para chegar a um modelo melhor. Ela agora começou a ser usada por toda a rede, e a gente vai ajustando. Então, esses processos todos de monitoramento e acompanhamento com outros órgãos vão ser ainda ajustados. Mas eu acho que só a gente ter formação, a gente criar o comitê, e isso já vai fortalecendo. Porque é um assunto sensível, é um assunto muito delicado, né? Mas é importante que a gente comece, porque a escola é um órgão de proteção também, né? E nós lidamos com crianças e adolescentes todos os dias. Eles estão em contato conosco todos os dias. Então, às vezes, o que você vê com a criança, se um médico vê uma criança a cada, sei lá, quantos meses, ou a cada ano, a gente vê todo dia. Então, é mais fácil perceber o comportamento diferente, passou a estar assim agora, não era assim. Então, a gente pode ser mais rápido nesse cuidado. Esse serviço do comitê é extremamente importante, porque se a gente pensar na rede municipal de ensino do Rio de Janeiro, são mais de mil escolas. É. Muito mais de mil escolas. E se a gente pensar na escola, no prédio, quantas turmas de 30 crianças, olha quantas crianças, né? Que a gente pode ajudar. Então, é um trabalho super importante. Depois da notificação, notificação feita, qual é o passo? Bom, notificação feita, os outros órgãos vão atuar. O principal passo da escola é pensar, junto a esse grupo do Niap, que são psicólogos, assistentes sociais, qual é o planejamento pedagógico que se faz para proteger essa criança nesse espaço escolar. Ali já tem uma atuação pedagógica que é preciso ser feita. É importante, Flávia, que fique claro, que a gente, porque às vezes o professor se empate, agora eu tenho mais essa obrigação, quer dizer que eu ensino matemática e também tenho mais obrigação? Não. A obrigação do professor continua sendo ensinar matemática, em língua portuguesa, seja lá qual for a área de atuação dele. Mas o importante é que ele notificou, como é que, junto com os outros professores, como é que essa escola pensa uma ação com aquela criança de proteção, de amparo, de acolhimento, para que ela realmente seja criança, viva a infância dela, viva a adolescência dela plenamente nesse espaço, enquanto outros profissionais estão solucionando as questões que acontecem em outros espaços. Tem uma pergunta importante que eu quero fazer, é sobre a segurança do professor, salvaguardar esse anonimato, esse sigilo. Como é que o professor está protegido dentro desse sistema? Na realidade, por isso que a gente insiste, que a comunicação é institucional. Lógico que a comunicação pode ser feita por pessoa física, procurando conceito telar, eu já falei, mas eu estou insistindo porque eu acho que isso é importante. Mas eu acho que, nesse caso, no caso das escolas, a comunicação é institucional. Na ficha vão dados de quem formou, de quem, o que percebeu, mas já assinado pela diretora e vai institucionalmente. E também a gente guarda um sigilo, não é uma coisa que vá, já soube, que notificou, que falou, não é assim. A gente tem que tratar isso com muita seriedade. Mas tratar, profissionais tratando com seriedade, não significa não fazer por medo. Eu acho que quanto mais a gente fizer da forma institucional correta, mais a gente protege, sem botar também outras pessoas em risco, entendeu? A escola, ela chama a família para conversar de alguma maneira? Olha, se ela não chama, deve chamar. Eu acho que quanto mais, acho que eu já falei isso, mas quanto mais próximo essa escola estiver dessa criança, desse adolescente, da forma como vive, da família entender o que está acontecendo, mais fácil identificar, mais fácil colaborar, mais fácil achar uma ajuda imediata, mais fácil entender uma situação, às vezes não de violência, mas de negligência, como é que se pode ajudar, tem muito a ver com situação socioeconômica, tem alguma solução, encaminhe para a ciência social, e a ciência social já vai dar um acompanhamento familiar. Então, quer dizer, quanto mais proximidade, maior confiança também. Então, porque a confiança não se estabelece sem relação. Então, é importante se relacionar muito próximo daquela criança, daquele adolescente e da família, para que na confiança você possa fazer as coisas e que, às vezes, você está atuando na criança, a proteção da criança, de um adolescente, mas é a proteção da família como um todo pelo Estado. A gente tem a pergunta do Bruno Weller. A comunidade em volta da escola sabe sobre o serviço de atendimento a essas crianças e se elas recorrem a esse projeto? Na realidade, é um comitê, né? Qualquer pessoa, como eu falei, a escola, ela pode se tornar um polo naquele território onde ela está inserida, ela até deve ser um polo em que as pessoas tenham confiança e possam procurar, olha, está acontecendo isso, você pode me ajudar para a diretora da escola e ela dizer, vamos sim, vamos procurar o Conselho Tetelar, vamos procurar a Uniap. Então, eu acho que as pessoas entenderem que a escola tem esse papel de que todo um território pode proteger suas crianças e seus adolescentes, seria fantástico, né? É o que a gente quer construir, né, Flávia? Também temos um comentário do Edson Diniz, que afirma o seguinte, a escola tem de ser parceira da família, isso que a gente está falando aqui o tempo todo, né? Deve apoiar os responsáveis e proteger a criança. Exatamente. E ajudar, porque assim, a família não protegeu a criança, mas quem protegeu a família, né? É família e Estado, então a gente tem que juntar a força, as políticas públicas estão aí, o comitê é mais uma política pública para isso, eu acho que é nesse sentido que a gente consegue garantir o que está no Estatuto da Criança e Adolescente, né? Quando a gente pensa em violência, a gente pensa em maus tratos diretamente, mas existem outras. Você estava conversando antes da gente começar a nossa live, hashtag educa, não deixe de comentar, hein? Mas antes da gente começar o programa, enfim, a live, você estava falando de uma situação sobre trabalho, né? Isso. Como lidar com isso? Conta para a gente essa experiência. Porque essa situação do trabalho infantil, né? A gente acaba naturalizando algumas situações, né? A desigualdade, a pobreza, às vezes ela é muito naturalizada. Então, ah, porque uma criança mora na favela, ah, está trabalhando, ah, porque precisa ajudar em casa. Não é para naturalizar, a gente precisa erradicar o trabalho infantil. Então, teve uma situação que eu estava em uma reunião com vários responsáveis e tinha a avó de um dos alunos. E ela, a gente estava falando sobre trabalho infantil, em determinado momento ela falou assim, mas, espera aí, o meu neto, o neto dela tinha oito anos. Estudava, tinha boas notas, mas no horário que ele não estava na escola, ela, ele fica comigo. Ela tinha uma barraquinha que vendia doces e outras coisas, né? E aí, ele ficava com ela todo o tempo, ele fica me ajudando. Aí, ela, mas é trabalho, mas ele está comigo. Então, quanto amor essa avó tinha. Mas, assim, ela entendia, mas ela achava assim, não estava fazendo nada de errado. Ela não tinha a intenção de fazer nada de errado com o neto, muito pelo contrário. E ela disse, mas é melhor ficar comigo na barraca do que ficar em casa sozinha. Então, é muito delicado, por isso que eu digo, a gente não pode julgar, a gente não pode ser precipitado nas soluções, né? Essa criança, ela precisa ser protegida desse trabalho. Precisa ver que danos estão sendo causados. Precisa ver como é que essa avó... E aí, precisa de um acompanhamento familiar. Como é que se soluciona isso? Porque essa criança sozinha em casa vai ficar com oito anos. Então, essa avó está tentando. Então, como é que um grupo de profissionais pode ajudar a solucionar isso, mas sem julgar a avó, sem achar que não alia o afeto, que não alia o amor pelo neto, que ela está explorando essa criança numa situação de trabalho, entendeu? Agora, de que maneira as escolas particulares também podem acessar? Olha... Se não o serviço, mas é porque chegou a pergunta aqui para a gente. É natural. Como as escolas particulares? O que acontece é o seguinte, o comitê, ele atua, como eu já disse, com os alunos matriculados na rede pública, mas o conselho tutelar atua para todas as crianças e adolescentes e o conselho tutelar é nacional. Em todos os lugares do Brasil existem conselhos tutelares. Então, as pessoas devem procurar o conselho tutelar mais próximo de onde o fato está acontecendo e comunicar. A escola particular pode fazer a mesma coisa. Ela pode mandar um ofício para mandar uma notificação formal ao conselho tutelar ou entrar em contato por telefone. Então, assim, é a minha responsabilidade de notificar um caso identificado por uma instituição educacional é a mesma, tanto para escolas privadas como para escolas públicas. A gente tem um comentário do Ricardo Petraca. Obrigada, Ricardo. Ele fala o seguinte, muito importante e urgente discutir esse tema. Parabéns pela iniciativa. Parabéns também pela criação do comitê, porque eu acho que é um serviço que ele é inovador e ele faz realmente essa ponte entre escola e família que é tão necessária. E outras instituições de proteção, né? O conselho tutelar, o Ministério Público, enfim, acho que isso é importante. A Secretaria de Assistência, a Secretaria de Saúde, outros órgãos que fazem parte dessa rede de proteção da infância e da adolescência. O professor que quiser acessar, gente, não deu tempo, ela trouxe um livro para a gente ver que é Vidas Presentes de Luiz Eduardo Soares. Vai ter disponível em PDF, não é isso? São relatos de situações com crianças, mas de uma forma poética. A gente vai colocar nos posts, nos comentários da nossa hashtag Educa, que é para você poder baixar. Tem algum telefone de contato, alguém que tenha alguma dúvida para tirar? Ana Lúcia, procura quem? Pode procurar em 2976-2481. 2976-2481 na SME, na Secretaria Municipal de Educação. A hashtag Educa fica por aqui, mas a gente te aguarda na quinta-feira, agora, meio de meia, nesse mesmo horário, com um tema também super importante. Para você que lida com escola e para vocês pais, não deixem de assistir. Vocês sabem lidar com bullying via WhatsApp? A gente fez a pesquisa aqui para a live e é assim, é assustador. Tem tanta agressão, tanta violência via WhatsApp. Você sabe como lidar? Então, não perca. hashtag Educa quinta-feira, meio de meia. A gente se encontra lá. Tchau. Obrigada, Ana Lúcia. É um prazer. Obrigada a todos vocês. Vem com a gente. Curta, compartilhe, comente. Hashtag Educa.